Oi, gente! Gente, olha com quem que eu tô aqui, tô muito emocionada! Bruna Vieira! Acredito! Que honra ter você no meu canal, tô muito feliz! E eu vim com o cabelo fazendo jus a este canal maravilhoso! Olha esse volume! Arrasou, arrasou, sério! A finalização que a Jujuba fez em mim! Vai tá no canal da Jujuba, só um spoiler aqui! Mas enfim, hoje a gente veio falar sobre transição capilar, claro! E antes de tudo, eu queria dizer que você, Bruna, me inspirou a criar o meu blog, sabe? E hoje tá aqui gravando com você realmente um sonho, gente! Só que assim, o meu trabalho fez nascer esse trabalho maravilhoso que ela faz aqui pra você! Ai, gente, sério! Tá aqui gravando junto com você realmente é um sonho pra mim, tô muito feliz! Eu fico imaginando, tipo, se eu naquela época lá te acompanhando, falando, nossa, que legal o trabalho dela! E imaginar um dia tá aqui gravando com você! Não, quando você fala um negócio com amor, o amor se encontra! Ah, é verdade! Sempre a gente vai acabar encontrando pessoas que fizeram parte da nossa vida ou que inspiraram a gente de alguma forma! Então é muito legal ter você aqui em casa! E aí, hoje a gente vai falar sobre transição capilar, porque eu passei pela transição capilar em 2014 e você começou a sua quando? Em 2016? Dois anos depois? Sim! E o que que te motivou a começar a transição? Por que que você decidiu passar pela transição? Curiosidade e também vontade de ter um cabelo colorido, porque como eu fazia progressiva, eu não podia brincar muito com a cor, meu cabelo não aguentava! Fiz um pouco de luz na ponta e ele quebrou todinho! Eu vi meninas cacheadas lindas e eu queria muito, tipo, poder brincar mais com o meu cabelo, porque a progressiva, ela facilitava a minha vida, mas ela também me limitava bastante no quesito cor, volume e tudo mais! O principal mesmo foi curiosidade pra saber o que ia acontecer! Sei que muitos motivos inspiraram as meninas e tal, mas no meu caso foi tipo, ah, mas e se eu deixar ele crescer? O que acontece? Será que eu vou poder mudar de cor? Realizar esse sonho da minha adolescência? Eu assisti a RBD, eu era muito fã da Dulce Maria! Eu sempre, sempre quis ser ruiva! Agora eu sou ruiva e encaixada! Mas sabe o que é louco? Que os nossos motivos de começar a transição são totalmente diferentes, porque eu comecei minha transição por uma questão de autoaceitação mesmo, porque eu não aceitava o meu cabelo, nem natural, mas eu também não me sentia feliz com ele liso, então era aquele conflito assim, então a minha transição realmente me ajudou na minha autoaceitação, sabe? Não, mas isso aconteceu comigo, mas foi surpresa, porque eu não tive essa coisa tipo, ah, eu preciso aceitar quem eu sou, porque eu fazia progressiva há tanto tempo que eu já era quem eu era e eu tava feliz com aquilo, entendeu? E sabe uma coisa, assim, um fato que eu preciso falar nesse vídeo? Olha só que engraçado, eu te acompanhava porque eu me identificava muito com você, você morava no interior de Minas, eu também, você tinha o cabelo alisado e eu também tinha, então eu me identificava com o seu cabelo alisado, você teve uma época que você usava aparelho também, bem no comecinho, eu usava e eu me identificava, então assim, várias coisas faziam com que eu me identificasse com você, e quando eu passei pela minha transição, eu ficava assim, ai gente, será que o diabo não vai passar pela transição? Eu ficava imaginando, mas você me inspirou a me aceitar, não por causa do seu cabelo, mas por causa da sua personalidade, tem uma frase, juro que eu decorei essa frase, eu já falei ela até em outros vídeos no meu canal, no seu livro, que você fala assim, Que o que fez as pessoas repararem em você não foi a cor do seu batom e nem o tamanho dos seus cílios, mas a confiança que você sentiu usando uma cor de batom diferente ou um rímel novo, que tudo depende da maneira como você encara as coisas, e isso ficou muito marcado em mim, mesmo que você não tivesse passado pela transição, mas você falar isso e passar, essa confiança mudou algo em mim, sabe? Não, isso é muito verdade, gente, o batom vermelho é lindo, mas o mais bonito no batom vermelho é como você se sente usando o batom vermelho, então essa confiança, a gente passar pra qualquer outra área da nossa vida, isso tem um clique que acontece dentro de você, que você entende que a diferença é como você se sente, isso vale pra dentro do relacionamento, no trabalho, na vida, maquiagem, cabelo, Uma coisa que eu acredito muito é, eu vejo muitas meninas falando antes e depois, tanto pra cabelo, mas pra corpo, ela é magra e gorda, e eu acho que não vale a pena você diminuir o seu antes pra você aumentar o seu depois, as duas fases, você tá falando aí de você, de tudo que você acreditava naquela época, você não pode, tipo, enterrar, pisar e falar, ai, nossa, progressiva esse lixo, eu não acredito nisso, já falei isso mil vezes no meu canal, que cada pessoa sabe o que é melhor pra si mesmo, e por muitos anos a progressiva foi a melhor coisa pra mim, porque eu não tinha dinheiro, Eu não tinha tempo, eu não tinha paciência pra fazer cacho, agora, eu tenho, eu tenho técnica, porque eu aprendo todo dia com vocês, eu olho pra outra foto, de fato, parece outra pessoa, volta aqui fotos da Bruna, antigamente, mas, foi essa Bruna que fez essa daqui nascer, então eu precisava passar por tudo aquilo, pra eu sentir a confiança que eu tenho hoje, a transição me ensinou isso de uma forma natural, porque também não adianta se forçar a pessoa, falando, você tem que ter o cabelo cacheado, se ela não tiver pronta, ela não vai gostar do processo, se você não gostar do processo, você não consegue, E aproveitar toda a experiência, tanto que tem muita gente que começa a transição e não vai até o fim, porque não se sentiu bem, e eu tenho várias amigas que alisam o cabelo, que se sentem super bem, eu sempre falo, o negócio é, por que você tá fazendo isso? Por que você tá alisando o seu cabelo? Você realmente se sente bem? Por que você tá passando pela transição? Isso é algo que você realmente quer? A transição, ela é muito de fases, e desde que eu comecei minha transição, eu decidi aproveitar cada fase, então, se o meu cabelo, no dia seguinte, não acordava tão legal, eu entendia que era uma fase, que aquilo ia passar, e que mesmo que não fosse uma coisa boa, ia passar, então eu tinha que aproveitar da melhor maneira possível, sabe, cada fase do meu cabelo, e aí fica muito mais fácil passar pela transição, né, eu acho que com você também foi assim. Não, total, é que passar pela transição foi um pouco mais fácil, eu diria, porque eu não tinha tanta diferença do fio liso pro frio cacheado, porém, por um lado, as pessoas não entendiam que eu estava passando pela transição, porque não é óbvio, não é claro, a pessoa acha só que eu não penteei o cabelo, então eu ouvi isso todos os dias nas minhas redes sociais, você tem dinheiro? Por que você não cuida do seu cabelo? Vai pentear esse cabelo, nossa, cadê? Na verdade, eu tava só cuidando dele, cada pessoa enfrenta um desafio enquanto está passando pela transição, mas, hoje eu olho pra foto e vejo meu cabelo, porque na época, ficava meio parecendo praia, assim, sabe, com umas ondinhas meio bagunçadas, e também tinha beleza, também tinha o charme daquela fase, sabe, então, tudo é uma questão de referência, e a minha referência, assim, eu sempre fiz questão de seguir várias meninas com a curvatura parecida com a minha, e eu via essas meninas sendo confiantes, e eu ficava assim, nossa, mas como ela é linda, porque nós crescemos assistindo televisão, filme, onde todas as meninas mais legais das séries de TV, elas eram lisas, então você fala, beleza, pra ser legal, eu preciso ser lisa, e não necessariamente. Você tem que fazer uma lavagem cerebral reversa, e colocar cachada pra tudo quanto é lá no seu mural de inspiração, na capa do seu caderno, na sua agenda, porque vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, eu posso ser assim? E isso aconteceu comigo, tipo, me redescobri como pessoa. E sabe uma coisa que eu reparo, assim, que, por exemplo, as revistas, até mesmo as marcas em questão de produto de cabelo, também os filmes, enfim, tudo, é um reflexo do que a gente tá vivendo no momento. Então, muitas pessoas falam, ah, mas antigamente nem tinha produto pra cabelo cacheado, mas na verdade a gente também não tinha ser aceitado, sabe? A gente ainda tinha aquela dificuldade de entender que o nosso cabelo era bonito, então, depois que a gente foi, viu que o nosso cabelo era bonito, aí que as coisas foram mudando também. Hoje tem produto pra cada tipo de cabelo, tem produto pra quem tá em transição, é muito essa coisa de tudo depende da maneira como você encara as coisas, é de dentro pra fora. Se eu mudo, as coisas ao meu redor vão mudando também, sabe? Então, às vezes é muito difícil a gente querer esperar um elogio das pessoas, querer esperar que as pessoas achem que a gente tá com o nosso cabelo legal, se a gente não achar que tá, entendeu? Hoje a gente tava tomando café da manhã e minha avó chegou e falou, quanto cabelo cacheado! Eu falei, gente, se ela falar alguma besteira, vocês ignoram, eu já percebi, mas vocês não são obrigadas! Mas é difícil porque são gerações diferentes, e se você olhar a história, tipo, ai, nos anos 90, permanente, todo mundo queria cabelo cacheado, e, de repente, todo mundo queria cabelo liso, e, de repente, só que isso é quem a gente é. Quando você cria a sua própria moda, não tem moda que muda que te muda, entende? O importante pra mim é você se olhar no espelho e falar assim, cara, essa sou eu. Se você se olha no espelho e fala, não, eu não sou assim, eu não quero ser assim, você pode ser de outro jeito. Porque, também, não adianta a gente sair de um padrão, de uma coisa e entrar em outra coisa. Eu tenho uma liberdade com o meu cabelo hoje, que, muito provavelmente, eu não tinha com a progressiva. Porque, às vezes, eu olho pra ele e falo, tá, vou fazer um penteado, aí eu faço penteado. Ah, hoje eu quero mudar a cor. Aí eu vou lá e falo, muda a cor. Ah, na verdade, agora eu quero ondas. Então, essa versatilidade, essa liberdade é incrível, porque eu posso ser uma pessoa todo dia. Tipo, meu cabelo, ele muda junto comigo, sabe? Então, assim, eu fiz essa finalização hoje, porque eu tô a própria Mérida da Disney. Aí, amanhã, se eu lavar o cabelo, não precisa nada, vai ficar uma surfista. Isso de brincar, você descobre, tipo, uma extensão de quem você é. O seu cabelo te ajuda a descobrir. Então, é um grande processo e é incrível passar por isso. Nesse ponto que você percebe que o que tá aqui fora é só o seu cabelo, sabe? Que dentro de você, você foi mudando. A minha transição foi muito isso. Eu tive que passar por uma transição aqui dentro, assim. Tive que ir me encontrando comigo mesma e descobrindo quem eu sou, de fato, pra depois o meu cabelo ir mudando. Eu sempre falo que o meu cabelo vai crescendo. E dentro de mim, eu vou crescendo também, sabe? E eu acho que é muito isso, assim, de dentro pra fora. E você lembra se durante a transição você ouviu muitos comentários das pessoas, tipo, não entendendo o que tava acontecendo? Sim, eu lembro que eu fui cortando o meu cabelo aos poucos. Aí todo mundo falava, por que você tá cortando o seu cabelo? Para de cortar! Ou então, por que você não alisa? Por que você tá deixando cachado? Tipo assim, muitos comentários aleatórios que as pessoas realmente não entendiam. E se você não tiver um foco, se você não souber que você quer passar pela transição, sabe? Se você não tiver realmente aquele foco, você não consegue ignorar as coisas ao seu redor. É só o cabelo, mas é a autoestima, é a nossa autoimagem. Se você estiver passando uma fase difícil no seu relacionamento e você não se ama, você acaba não se valorizando dentro do relacionamento. Então é muito, muito mais do que só aparência. Porque a nossa aparência é quem a gente é, como as outras pessoas enxergam a gente. Então eu já li, recebi muitos e-mails, assim, de meninas que... Ai, eu me acho feia, eu já acho que meu namorado vai me trocar, e aí eu faço escova porque ele prefere. Tem muitas coisas em jogo, não é simplesmente ter o cacho ou não ter o cacho. Então é uma coisa que você tem que trabalhar dentro de você e entender que é uma fase que o seu cabelo vai se transformar. Tipo, se você tiver um pouquinho mais de paciência, tipo, Ai, mas meu cabelo às vezes acorda tudo... Faz um coque, pega uns penteados, cria uma pasta de referência pra você. Eu posso falar isso pra vocês porque eu pensei em desistir várias e várias vezes, principalmente quando eu recebia comentários assim. Eu olho pra mim e falo, nossa, ainda bem que eu tive paciência, que eu esperei até o final. Senão eu nunca ia conhecer essa versão de mim mesma. Ai, arrasou. Acho que é isso, né? Contem aqui pra gente nos comentários também a história de vocês. Se vocês já passaram pela transição, se você tem um cabelo cacheado, crespo, ondulado, lisa, enfim. Conta pra gente aqui a história de vocês que a gente quer saber. E corram pro canal da Bru também, que tem vários vídeos que a gente gravou por aqui. No canal da Salon Line, no canal da Jujuba, da Carol, enfim. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. E é isso, muito obrigada. Ai, obrigada. Com o cabelo, amor. Com todos esses cachinhos, encontro de cachinhos aqui no canal neste momento. Amei, obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.